Música Bom, depois daquele dia, passei bastante tempo solitário na escola. Ele era meu melhor amigo desde a nossa infância. Ele era uma pessoa que demonstrava o mundo que era capaz embora fosse deficiente de visão. Nossa paixão sempre foi a música, mas não devemos lembrar do momento triste, certo? Passou três anos depois daquele ocorrido. Decidi seguir em frente e ir atrás de meus sonhos. Até que gostei do uniforme. Fiquei mais gato do que já sou. Eu sou muito iludido. Feio que dói. Bom, melhor eu ir pra não me atrasar. Isso é uma escola? Tá parecendo mais um orfanato de três mil pessoas. Vamos dar um fora daqui porque esse cara não bate bem da cabeça. Ah, vão catar jaca na baixa da água. Vamos embora. Eu mal cheguei já, espantei as minas. Ah, quem precisa de garotas pra ser feliz? O que tá vendo? Uau, ela canta bem. Debajo de tu. Tchau. 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 Você é Eric, certo? Eu sou a professora Merida. Ficarei feliz em dar aula de música a você. Seja bem-vindo. Obrigado. Ei, para, por favor. Eu não aguento mais ir atrás de você. Eu sou o Keyla, do Grêmio Estudantil. Eu queria saber em que plataforma você ia entrar. Oi, perdão. Nem sequer tem ideia do que você tá querendo dizer. Estou me referindo a que tipo de curso, instrumento, canto, etc. Eu faço aula de piano, inclusive são das melhores da turma. E garanto que a concorrência aqui é grande. Mas com esforço tudo dará certo. E aí, já sabe qual é a estudar? Posso tirar uma dúvida? Todos aqui são ruins em questão de passar por cima dos outros? Depende do propósito de cada um. Se for competição, claro que vão se esforçar pra te derrubar. Acha que somos metidos, né? Olha, todo mundo quer vencer na vida. Duvido você deixar alguém ganhar de você simplesmente. Então, vou dando o assunto. Já escolheu? Violino. Quero tocar violino. Boa escolha. Você tem bom gosto. Você não deveria estar na aula, Keyleth? Você não manda em mim, Guaxinim. Engraçado. Eu não me lembro de ter perguntado se mandou ou não. Você não deveria mexer com ela. Ela é um amor de pessoa, né? Sim, eu aconselho a não se envolver com ela. Ela não é uma boa influência. Ela só entrou por obrigação dos pais e por ser melhor em tudo. Ser legal e ter amigos não é seu forte. Ok, não se preocupe. Não vou me envolver com ela. Mas acho que ela não vai deixar barato, como ela falou. Realmente a concorrência é grande. Nem mesmo o meu professor facilitou pra mim, mesmo no meu primeiro dia. Hum, então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem este canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade do canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Louca e quiser ter acesso a recursos exclusivos, se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão Seja Membro, que está do lado do botão Inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar para os seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês! Invadindo o meu lugar? Que ousado demais, né? Sério isso? Nem duvidei aquilo pedindo para você se afastar de mim. Que romântico, mas é tão ridículo. É só a minha amiga. A conheci hoje. Será que você não pode cuidar da sua própria vida? E não estou aqui para confusão, e sim para estudar, para um dia conseguir ser como violência mascarada. Porque ele nem sabe quem é ele. É uma grande perca de tempo. Você tem alguma coisa contra o ser fã dessa pessoa? Olha, vou fazer uma aposta com você. Vamos ver quem está melhor nesse bimestre, quem consegue chegar nos topos 10 da escola. Se eu vencer, vai virar meu escravo e fará o que eu mandar. Então, topa ou é tão covarde assim? Bem que a Kayla avisou que você não me deixaria em paz. Eu topo, mas já vou logo avisando. Se eu vencer, vai pedir desculpas para a Kayla na frente de todo mundo e será minha escrava. Beleza, já que eu vou vencer mesmo. É até que aquele cara conseguiu meu namorado e eu não. Eric, não chore por uma besteira. Sou tão feio assim, ah, quem precisa de garotas? Uma foto da turma. Não, 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 não.